A noite é a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer Eu vou me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Em vez de mil sufoques Amor, amor Amor, amor, amor Que abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Em vez de mil sufoques Amor, amor Amor, amor, amor Que abraça e mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Em vez de mil sufoques Amor, amor Amor, amor, amor Quebra-se mais forte, amor, amor Amor, amor, amor E vença e viça o foco Te amar, amor A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos E amarrar a um com a missão Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Eu fui ouvir ela só Do que saber de um prazer Se já não dá mais Não vamos ligar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarrar a um com a missão E não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Eu fui ouvir ela só Do que saber de um prazer Eu fui ouvir ela só Eu fui ouvir ela só Do que saber de um prazer Se já não dá mais Não vamos brigar 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 Eu fui ouvir ela só A gente já não Não vamos brigar